Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a prova de vida para segurados do INSS. INSS retoma obrigatoriedade da prova de vida já a partir do próximo mês de janeiro. O beneficiário deverá fazer atualização no mês de aniversário. Cerca de 3 milhões estão com a prova de vida atrasada. Esta semana nós fizemos um vídeo falando sobre a prova de vida. Porém, muitos ficaram com dúvidas e nos fizeram pergunta. Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos para a retomada da obrigatoriedade da prova de vida, como falamos, já a partir do próximo mês de janeiro. O calendário seguirá o mês de aniversário do beneficiário. Se até o ano que vem a prova de vida não for feita, o beneficiário poderá perder o direito à aposentadoria. Em caso de atraso, o INSS continuará pagando as parcelas por dois meses, mas manterá os valores bloqueados. Isso quer dizer que por dois meses as parcelas serão depositadas, porém bloqueadas. Se o segurado do INSS não fizer a prova de vida em seis meses, o benefício será cancelado. Como vocês viram, no primeiro momento o INSS vai depositar, porém bloqueado. Passados seis meses, o INSS vai cancelar o benefício. Vejam que a atualização do cadastro à prova de vida pode ser feita em agências do INSS em caso de dificuldade de locomoção. Pode ser feita nos bancos onde os beneficiários recebem as parcelas ou podem ser feitas pelo aplicativo meu INSS. Neste último caso, ou seja, através do aplicativo meu INSS, o segurado do INSS deve ter biometria facial cadastrada no sistema. A dúvida que ficou é sobre os que não fizeram a prova de vida nem em 2020 nem em 2021. Aqueles que não fizeram a prova de vida nesses anos devem atualizar seus cadastros até abril do próximo ano. Então vejam o calendário. Vencimento da prova de vida e prazo para atualização. Prova de vida vencida de novembro de 2020 a junho de 2021. Prazo para atualização, janeiro de 2022. Prova de vida vencida em julho e agosto de 2021. Prazo para atualização, fevereiro de 2022. Prova de vida vencida em setembro e outubro de 2021. Prazo para atualização, março de 2022. Prova de vida vencida em novembro e dezembro de 2021. Prazo para atualização, abril de 2022. O que acontece é que desde março de 2020, o governo federal havia suspendido a comprovação de vida, a chamada prova de vida. Voltou, foi suspensa, voltou, foi suspensa. E agora o governo federal decide que os segurados do INSS deverão fazer as suas provas de vida a partir de 2022, no mês em que completa aniversário. E os que não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021, tem agora um prazo até abril de 2022 para fazer esta comprovação. Se o cidadão ainda tem dúvida, é bastante simples. Na própria agência pode tomar informações ou através do telefone 135, a central telefônica do INSS. Para quem recebe os benefícios através da impressão digital, essa prova de vida já é feita todos os meses. Mesmo assim, não custa nada entrar em contato com a instituição pagadora e perguntar se tudo está correto, se tudo está certo. Então, aí está, meus amigos, o INSS retoma a obrigatoriedade da prova de vida já a partir do próximo mês de janeiro. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.